Cafeteria italiana multada em R$ 5.200,00 por não ingibir preço do café expresso. O proprietário de uma cafeteria italiana está em crédulo depois de ser multado em R$ 1.000,00 ou R$ 5.200,00 por não ingibir o custo de um expresso de R$ 2,00, aproximadamente R$ 10,00. O proprietário está em crédulo depois de ser multado em R$ 1.000,00 ou R$ 5.200,00 por não ingibir o custo de um expresso de R$ 2,00, aproximadamente R$ 10,00. O dono do café dita artigianale em Florença foi punido pela polícia depois que um cliente o denunciou no final de abril por não anunciar seus preços conforme é digido por lei. O inspetor Leonardo Magnorffi, da polícia local de Florença, disse que um cliente do sexo masculino denunciou o café por não ingibir o preço do café atrás do balcão como dita a lei. A polícia acompanhou a queixa e multou a loja em R$ 1.000,00 depois de verificar que o preço estava realmente ausente. O dono do café, Francesco Sanapo, recorreu ao Facebook para reclamar da multa, que ele disse ter surgido depois que um cliente ficou surpreso com o custo de R$ 2,00 de um expresso descafeinado. Sanapo é um barista premiado e estrela de Caçadores de Café, um programa do canal de comida italiana Gambero Rosso, escrevendo no Facebook na segunda-feira. Sanapo disse, não estou aqui para discutir a multa que será feita dos escritórios competentes e estou pronto para pagar pelos meus erros. No entanto, ele disse que sentiu que tinha que falar pelo bem da indústria da hospitalidade e o futuro do café italiano. A empresa promove suas credenciais de comércio justo, enquanto seu site afirma que trabalha exclusivamente com bons cafés, bons em seu sabor e bons em sua ética. Sanapo escreveu, estou aqui para garantir que ninguém mais fique indignado se pagar 2 euros por um expresso. É uma missão e vou cumprir com a cabeça erguida. Ele argumentou que, embora o preço não estivesse visível, ele estava disponível no menu do código QR. O inspetor Magnolfi disse que os policiais verificaram regularmente se há violações do regulamento em lojas de estabelecimento de alimentos e bebidas. Ele disse que, em média, eles emitem cerca de 15 multas desse tipo a cada ano, para uma variedade de produtos, incluindo sorvetes e roupas. Magnolfi disse que exibir o preço de um produto ou bem é um dos princípios fundamentais na salvaguarda do consumidor. Ele disse que aceita que alguns possam se surpreender com a multa, que pode parecer excessiva para um café de 2 euros, mas isso é a lei. Ele acrescentou que o café costumava custar entre 1 e 1,5 euros, e que provavelmente foi o que alabou o consumidor em primeiro lugar. Obrigado. 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 Obrigado.